Bom dia, gente! Bom dia! Tá sempre servindo um lanche ali na parte de trás Quem quiser pode ir lá Porque as filhas vão decorar um pouquinho Vocês podem lanchar com calma e depois retornar Ok? Ali na parte de trás, logo onde você entra Vamos pegar o rostinho dela Você pega o rostinho dela Pega o rostinho E aí